Vamos produzir mais um Rick Opa, peraí, acho que eu acabei de receber mais um Pix Mais uma de Sr.Side para a humanidade Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta Deposita cash no meu pis Essa semana eu gravo outro clip No meu trampo o céu é o limite Só lançando um hit atrás de hits Eu não paro de lucrar Celular não para de apitar Essa semana eu vou viajar Pego minha nave e vou pra outro lugar Eu tô tranquilo de rolê pela city E vou curtindo a vibe dessa trip Ela rebola escutando meu beat Enquanto eu tô Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Recebendo mais um Pix de 20k pra minha conta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta Aumentando o meu Drip e congelando o que me afronta